Coloque as mãos onde eu possa ver, todo mundo, três aí As mãos onde eu possa ver, não expor-se em reação Gilson Jônio, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mulher Ainda está em operação aquele aqui, estou só aqui com o Gilson aqui para a gente dar uma prévia aqui Já foi prendido droga, dinheiro, materiais roubados, materiais furtados, materiais recebitados Vários tipos de drogas, crack, maconha e mais ou menos até para a última hora já são seis pessoas brechas E por enquanto vamos continuar nas buscas apreensões E esperamos continuar a dar um apoio para a sociedade milhadorense aí Da repressão ao crime, para dizer que aqui em Mirador o crime não compensa Se alguém quiser fazer qualquer tipo de gracinha, procura outro lugar, não Mirador de Iras Procura outro estado se ele puder, se quiser Porque aqui nós vamos imprimir mesmo o crime que não vai ter vez aqui E a paz vai terminar aqui justo Olha o nosso amigo aí Cabo sacuba Obrigado 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 Obrigada I Eu Obrigado.